Atender bem é oferecer sempre a melhor experiência e serviço para o cliente. Independente do lugar que você mora e você pede uma pizza para entregar na sua casa, demora de 30 minutos a 1 hora. Por que então, quando você compra um produto, muitas vezes você tem que esperar mais de 10 dias para esse produto chegar na sua casa? Aí eu lancei um desafio de fazer com que isso de fato mude para a pessoa que estiver comprando, seja ela pelo call center, seja ela por um app ou pelo nosso site, para receber esse produto em poucas horas. E foi assim que nasceu a entrega expressa da Polishop, porque é uma única Polishop e várias formas de se comunicar conosco. E é o cliente que escolhe.